Uma ótima tarde a todos e a todas. Já estou sabendo que aí no Paraná está um tempo aqui, como está em São Paulo, bastante fechado. Não sei se vocês pegaram essa conversa sobre a meteorologia aqui também inicialmente. E, primeiro, quero fazer alguns agradecimentos super necessários. Então, agradecer, sem dúvida nenhuma, parceria, e mais que parceria, liderança da FIEP com relação ao HUB no Paraná. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre o HUB também. E na figura aqui, Fares, mas sem dúvida a Cris e a Aline, que são duas guerreias também com relação ao Pacto Global. E não só ao Pacto Global, mas também aos ODS. Eu vou agradecer também, já depois eu falo com eles de novo, mas agradecer também os outros membros aqui da mesa virtual, que vão bater um papo com a gente hoje. Então, a Sônia Favareto, minha amiga e conselheira de administração, S.B. de Paionê do Pacto Global. Tem muita coisa aí para falar para a gente também, sem dúvida nenhuma. A Eliana Maria Bueno Drabeck Moreira, que é administradora do Compensados Drabeck. Então, também já escutei falar muito bem sobre você, especificamente sobre a empresa também, viu, Eliana? Então, eu estou curioso aqui para saber um pouco mais. E, sem dúvida nenhuma, também agradecer a presença do William Yasumoto, que é presidente regional, então, da Novos Armes da América Latina. Então, a Novos Armes, que é uma parceira antiga do pacto aqui no Brasil, e é, sem dúvida nenhuma, uma guardiã e liderança no tema dos ODS. Eu queria passar aqui e falar um pouco do Hub e da importância do Hub. Quando a gente montou a Agenda 2030, e eu sei que sempre que eu falo com os paranaenses, eu falo com uma certa tranquilidade, na verdade, bastante tranquilidade, porque o Paraná, e muito liderado, sem dúvida nenhuma, pela FIEP, e sempre falo isso de coração aberto, sempre foram aí nossa estrela guia no país. Por que não? Quando se trata não só dos ODS, mas desde os ODM, Agenda Milena. Então, vocês sempre foram muito ativos no Estado e continuam sendo com relação aos ODS também. E não só isso, mas também que tem, obviamente, uma ligação íntima, que é com relação ao Pacto Global. Então, o Estado sempre foi um Estado líder com relação ao Pacto Global. Sempre comento que a gente, o Paraná, em alguns momentos na história do Pacto Global, foi o Estado que mais tinha membros no mundo. Então, isso é uma grande alegria para a gente. E, sem dúvida, sempre faço questão de abrir falando isso, como é que seja repetitivo, mas é para valorizar. E, de qualquer maneira, eu que quase que mensalmente estava aí no Paraná com vocês, já faz um bom tempo que não vou por conta, obviamente, da pandemia. Mas, assim que acabar, certamente, vai ser um dos primeiros lugares para onde eu vou. O que eu queria trazer aqui, gente, é da importância, então, do Hub. Quando, no lançamento da Agenda 2030, que eu vinha dizendo, a gente sabe que um dos processos mais importantes da Agenda é o que? É o processo de internalização, de interiorização da Agenda. E isso vocês, como eu disse, já fazem com bastante destreza. Não há Estado que faça isso de melhor maneira, sem dúvida nenhuma. Então, é importante. E, por isso, a gente pensou no Pacto Global, como a gente poderia atuar de maneira mais localizada também. É claro que, quando a gente fala Pacto, apesar da nossa presença física, o escritório físico ser em São Paulo, mas é claro que a gente é para o Brasil todo. A gente tem uma atuação. E, certamente, acho que eu ia a mais eventos em Curitiba do que em São Paulo. Mas, de qualquer maneira, era importante, sim, a gente ter uma presença no formato de hubs regionais em alguns estados. A gente começa, então, em Minas Gerais e Paraná, concomitantemente. E a ideia é que a gente traga, então, lideranças regionais para pensar em Agenda 2030 com a gente. E a gente quer, então, ser uma plataforma de projetos, de ações, de ideias com relação a como a gente pode avançar na Agenda 2030, como a gente pode atingir essa meta tão difícil de não deixar ninguém para trás. Difícil, mas muito necessário. Principalmente, agora, nesse mundo ainda pandêmico, que a gente viu que, claro, afetou a todos, a todas e a todes, mas, como sempre, afetou de maneira desproporcional. Então, a gente sabe que a América Latina é a região que mais sofreu no mundo e a gente sabe que, mesmo dentro do nosso Brasil, as regiões sofreram de maneiras diferentes e, claro, que as pessoas também estão sofrendo de maneira diferente quando a gente coloca a questão racial, quando a gente coloca a questão de gênero e assim por diante. Então, fico o agradecimento enorme com relação ao Hub ODS e a liderança pela FIEP. Tinha que ser liderança natural para o Hub aí no Paraná. Gente, eu vou começar, então. Já fiz aqui uma introdução até mais longa do que a gente imaginava, mas eu trouxe aqui algumas, já apresentei nossos convidados. Eu só gostaria, antes da gente entrar nas perguntas, a ideia é que seja um bate-papo mesmo, tá? A gente vai coletar perguntas de vocês também para que seja mais fluida a dinâmica aqui desse bate-papo, mas antes eu gostaria que, com um minutinho aí, cada um de vocês, panelistas, se apresentassem, então. Começaria aqui pela Sônia. A Sônia, como eu comentei, ela é, então, conselheira de administração e SDG Pioneer do Pacto Global. Por favor, Sônia. Muito obrigada. Antes de mais nada, é um prazer imenso, né? Eu falei um pouquinho nos bastidores, não sei se o pessoal ouviu também, que o pacto não convida, ele dá ordem e ordem boa, né? Então, o convite do Pacto, a gente sempre vem, com muita honra, SDG Pioneer. Então, assim, prazer estar com vocês aqui, prazer estar com vocês do Hub, do Paraná, com essa liderança toda que o Carlo falou. E é isso, enfim, eu agora fiz uma migração de carreira, conselheira de administração, especialista em sustentabilidade, colunista e sempre junto com o Pacto. Muito obrigada. Obrigado, Sônia. Nossa, também, presidente do Conselho de Administração do Pacto, até uns meses atrás. E gostaria agora de que o Fares se apresentasse, né? José Antônio Fares, nosso anfitrião e também superintendente do SESI IEL Paraná e diretor regional do SENAI Paraná. Parceiro aí de longuíssima data. E aqui também, uma coisa que não está aqui, mas tem que estar, presidente também do Prime Brasil. Ok, muito obrigado. Obrigado pelas palavras, muito obrigado pelo convite, obrigado pela parceria. Estamos trabalhando há alguns anos com o Pacto Global, temos evoluído demais, temos tido boas oportunidades de trazer alguma contribuição, principalmente para esse mercado empresarial, mas também para a sociedade em geral. E para nós tem sido uma grande referência poder participar, de alguma maneira, desse projeto, desse ideal de melhoria de qualidade de vida da humanidade. Eu tenho uma passagem muito grande pela iniciativa privada, muito tempo na Bosch, muito Bosch, e aí há algum tempo também na Federação das Indústrias, trabalhando nessa... O nosso principal produto é o conhecimento. O sistema S, ele oferece educação em diversos níveis e também programas de prevenção, programas de orientação e também na linha do desenvolvimento social e sustentabilidade. Nós estamos, além dessas referências, hoje na direção executiva do Cifal, que é uma instituição ligada à UNITAR, formadores de atores locais, de lideranças locais. Inclusive, na semana passada, tivemos uma live também para falar um pouco sobre a COVID, em relação à América Latina, ao desenvolvimento econômico e os efeitos desse desenvolvimento ou não nos ODS, nos modelos de sustentabilidade. Foi muito produtiva essa conversa com eles. Então, é isso. Só agradeço vocês. Obrigado. Imagina. Obrigado, Fares. E agora eu queria escutar um pouco da Eliana. Eliana, por favor, se apresente para nós. Está no mudo. Olá. Deu? Agora. Boa tarde a todos. Agradecer a oportunidade. Me sinto muito grata e lisonjeado por poder participar com pessoas tão importantes como vocês. Agradecer principalmente o Fares, nosso parceiro de longa data. A gente fala aqui na Drabec que 50% das nossas atividades é a FIEP e o SESI. Então, basicamente, o que a gente desenvolve aqui para a empresa e para a comunidade tem uma base muito grande, um apoio muito grande do SESI regional aqui de Irati, a pessoa do Paulo Zem. e eu tenho um carinho muito grande pelo Fares, porque há muitos anos a gente estava numa reunião na FIEP e ele apresentou o projeto da Carreta da Saúde e aquilo foi como um divisor de águas. A gente conseguiu trazer para cá e durante todos esses anos a carreta continua vindo e tem ajudado muitas pessoas aqui. não apenas da empresa, mas da comunidade em geral. Então, é um carinho grande e é uma recordação que eu tenho do Fares chegando lá. Olha esse projeto que a gente está desenvolvendo aqui. E, junto com ele, vieram os outros projetos. A gente tem muita coisa aqui basicamente centrado nas atividades da FIEP e do SESI. Então, é uma honra muito grande poder participar com vocês e dividir um pouco do que a gente faz aqui pela comunidade. Não é muita coisa, mas estamos aqui sempre dispostos a compartilhar. Maravilha. Tenho certeza que faz muito, Eliana. E, William, por favor, gostaria que você, então, se apresentasse para a gente com a satisfação pelo aqui. Muito obrigado, Carlo. Obrigado pela oportunidade, a Rede Brasil do Pacto Global pelo convite. É uma grande satisfação, uma grande honra participar em nome da Novos Aires desse fórum que debate algo tão atual, tão importante para a nossa sociedade. Daria também de cumprimentar a Sônia, a Eliana, o José, os meus colegas de painel nesse encontro e a todas e todos os participantes do evento. A Novos Aires é uma empresa de biotecnologia, líder global em soluções biológicas. Nós estamos, nossa matriz fica em Copenhague, na Dinamarca, e nós estamos aqui no Paraná há 32 anos. A unidade Fabril nossa foi inaugurada em 1989 e, desde então, nós estamos aqui e nos sentimos muito orgulhosos de sermos paranaenses. e, daqui, ajudar a sociedade a ajudar o mundo. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e estou bastante feliz em estar junto com vocês. Obrigado, obrigado, William. Eu vou começar aqui, então, algumas perguntas, gente, mas fiquem à vontade para perguntarem um para o outro também. Fiquem super à vontade, a gente vai pegar algumas questões do público também. Como a gente sabe a questão da Agenda 2030, a implementação dela, não só a implementação, vamos lá, eu acho que boa parte de nós aqui, a gente estava nessa concepção da Agenda 2030, então, desde a sua concepção, os três setores da sociedade estavam juntos. Então, o poder público, a sociedade civil e também as empresas. E, muitas vezes, é super comum a gente falar, muitas vezes, a gente até incorre nesse erro também de falar Agenda 2030 da ONU. gente, a agenda foi, de fato, ratificada, porque não, dentro do prédio das Nações Unidas, mas a agenda não é força de dizer não, ela foi feita por todo mundo e, só que aí, aquilo, é óbvio que a gente tem a expectativa de que todo mundo também implemente. Então, todo mundo foi autor, mas todo mundo tem que implementar também. E aí, o que a gente vai focar aqui, sem dúvida nenhuma, é no setor privado. E, claro, que o setor privado, ele não vive sozinho e a responsabilidade não está ali nas costas sozinho do setor privado. Mas daí, eu queria trazer aqui até da Sônia, Sônia, você é SDG Pioneer, eu queria que você até contasse um pouco do que vem a ser o SDG Pioneer, que eu acho que fala muito de onde a gente está e o que a gente precisa fazer e que você falasse um pouco, então, com relação aos ODS. E, se me permitir, eu já ia puxar o gancho aqui de falar também dessa questão ESG hoje em dia, ou como você bem coloca EESG. Então, eu queria que você desse um histórico nesse sentido e falasse um pouco da relação de ESG com os ODS, por favor. Bom, primeiro assim, SDG Pioneer é um reconhecimento que o Pacto Global criou em 2016, ele reconhece pessoas, pioneiros, SDG Pioneer é de Sustainable Development SDG, Goals, pioneiro, pioneiro dos ODS, são 10 por ano em geral que a ONU reconhece e eu tive a honra, o prazer, o privilégio, a gratidão de ser reconhecido em 2016 na primeira turma, então, como uma das 10 do mundo, junto com outro brasileiro muito querido, Ulisses, Sabarada, Beraca, então, então é isso, na verdade, a cada ano são quatro edições desde então, a ONU vem reconhecendo essas pessoas, eu participo agora, a gente vai anunciar no Leader Summit, brevemente, os novos pioneiros, eu participo da seleção, tenho participado, tenho sido convidada para participar, e a ideia que a ONU traz, eu acho muito bacana, são vários recursos e estratégias para promover os ODS, o SDD Pioneer é isso, quer dizer, casos, cases do mundo, quando eu fui reconhecida, eu ainda era diretora da B3, então, era um reconhecimento à minha carreira, mas também à agenda que a gente desenvolveu na B3, para que possa aí promover o que você bem disse, uma agenda que não é da ONU, promovida, alimentada, estimulada, mas é de todos os países membros e do mundo, que é o nosso desafio até 2030 da década da ação e que veio lá dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, quer dizer, eram oito objetivos que a gente também se comprometeu a atingir, eram focados apenas ali em países em desenvolvimento emergentes, então, assim, eu sempre falo em todos os fóruns, o ODS, para mim, os ODS, eles são o nosso mapa, quer dizer, estão ali, são 16 objetivos, 17 com o de implementação e de parcerias que traduzem os desafios que nós temos como mundo, né, se você olhar, claro, sempre vai ter, e eu mesma já escrevi um artigo falando que falta saúde mental, falta saúde psíquica, mas no fim do dia está tudo ali, né, o que a gente como humanidade tem que atingir, então, quando a gente fala do ESG, esse boom, né, eu falo que é a sigla mais famosa das galáxias atualmente, né, que são os fatores ambientais, sociais, de governança, junto com o econômico, por isso que eu ponho mais um E lá, EESG, econômico para essa conversa, na verdade, é, como que a gente coordena todas essas dimensões na gestão de uma empresa, né, na condução de uma política pública, na nossa vida como cidadãos, e aí eu correlaciono o ODS com o ESG dessa forma, para mim, o ODS é o mapa para fazer tudo isso, é a linha, são 17 objetivos, 169, eu sempre olho a minha cola, 169 metas, 231 indicadores, quer dizer, acho que a gente tem um bom caminho aí a seguir para poder pôr em prática essa lógica do ESG, porque na verdade o ESG, ESG, ASG, como chamar uma lógica de mudada, mudar o mindset, né, mudar a forma, mudar o modelo, então, ou seja, é uma agenda boa demais para a gente pôr em prática, né? Obrigado, Sônia, depois eu quero que você fale um pouco sobre liderança, que eu sei que é um tema que você se dedica também, e está aí como conselheira de administração de várias empresas super importantes para a gente, inclusive o nosso famoso BNDES, né? Fares, você como nosso anfitrião, vou deixar por último, tá? E que eu quero fazer uma pergunta sobre o Hub para você. William, vou para você agora pelo seguinte, a gente falou bastante aqui já em pandemia, né? Então, pandemia, como diz o secretário-geral, colocou o mundo inteiro um vírus microscópico, colocou o mundo todo de joelhos, né? Outra frase dele, bastante de impacto, que eu gosto muito, é que ninguém está salvo enquanto não estivemos todos e todas a salvo, né? E aí, o que a gente viu, né? A gente viu que a gente teve uma crise ambiental, ou seja, o ser humano se enfiando de uma maneira indevida onde não deveria, ou deveria se enfiar ali, mas foi de uma maneira indevida, né? E aí, claro, isso gerou, então, essa crise sanitária enorme que a gente está vendo, e aí suscitou também uma crise financeira, e, claro, por consequência, uma crise humanitária também, muito forte, muito intensa, a fome no Brasil aumentando demais, né? Eu direcionei a você uma por uma questão de que é uma grande empresa, vocês trabalham com saúde, né? E eu sei do trabalho brilhante que vocês têm no Paraná, no Brasil como um todo, com relação à educação para os ODS, né? Então, eu queria que você contasse na ótica de uma grande empresa, líder regional, né? América Latina, como que você vê essa questão da pandemia, e o impacto disso, sim, na vida das pessoas, mas eu queria que você desse uma olhada para frente também, né? Ou seja, o impacto, hoje, muito claro, mas como que você vê isso para o futuro pensando nos ODS? Por favor. Obrigado, Carlo. Obrigado, Carlo, pela pergunta. Acho excelente. Eu acho que a pandemia, sem dúvida nenhuma, nos trouxe grandes desafios, né? Todos nós temos enfrentado esses desafios em todos os níveis da nossa sociedade, em todas as camadas da nossa sociedade, mas eu acho que ela também trouxe uma grande oportunidade, trouxe uma oportunidade de nós repensarmos questões ambientais, questões sociais, questões de governança, acho que o ESG é uma excelente forma de criar um caminho traçado por esses desafios. Eu acho que é um bom exemplo, acredito que é que nunca tivemos um mundo tão solidário, né? Com um olhar de tanta compaixão, de amor ao próximo, como nós estamos tendo agora. Então, isso significa, de forma prática, ajudar as pequenas empresas, ajudar as grandinhas, ajudar a comunidade como um todo a enfrentarem esse momento, enfrentar de todas as formas, né? Então, acho que a Novos Aires, ela entra nesse contexto de forma pequena, né? Embora nós sejamos uma empresa global, nós somos uma empresa, eu sempre chamo de relativamente pequena, no sentido até dos dados, para contextualização dentro de uma economia tão gigantesca, e atividade, né? Quer dizer, nós fazemos aquilo que é possível e é necessário dentro desse contexto. Aqui no Paraná, existem várias iniciativas às quais nós estamos nos dedicando, então, dentro dos pilares, né? Do conceito do ESG, a questão da sustentabilidade faz parte, né? Dentro da Novos Aires, nós temos um ambiente onde, basicamente, consideramos que a parte de sustentabilidade, ela está no nosso DNA, né? Porque nós temos hoje, vendemos mais de 700 soluções ao mercado, mais de 30 indústrias, e essas soluções todas, elas têm um objetivo bastante claro, que é a redução de um impacto ambiental, redução de uso de matérias-primas, aumento da produtividade, quer dizer, fazer mais com menos, e isso é somente uma parte disso. Do ponto de vista social, acho que nós temos aí a grande oportunidade de nos reinventarmos, de nós trazermos mais, um maior impacto, quer dizer, um impacto que nós podemos fazer até maior do que nós fazíamos através da ajuda das pessoas, ajudar as pessoas, ajudar as sociedades em nosso entorno, a questão da educação que você mencionou muito bem, ajudar, esse momento onde a educação é algo tão crítico, né? E, sob o ponto de vista de governança, eu acho que vem de uma forma quase que natural, as questões de governança hoje são tão importantes e eu diria que são até coisas fundamentais e básicas dentro de uma estrutura corporativa e acho que, basicamente, deveria ou precisa fazer parte do nosso dia a dia, melhorando todos os aspectos de gestão, a questão também da diversidade e inclusão é algo extremamente importante, nós temos trabalhado muito nesse tema, mas, enfim, ESG é isso, ESG é redução de custos, é aumento de produtividade, são maiores lucros, são melhores resultados e de quebra, a gente sempre fala, nós temos aí a oportunidade de trazer ou deixar para gerações futuras um planeta melhor, né? Então, aqui no Paraná, nós temos feito várias iniciativas, tanto internamente dentro da nossa empresa, como melhoria de processos internos para sermos mais sustentáveis, como também externamente, mas eu acredito que é muito pouco que nós fazemos, eu acho que nós temos muito mais que fazer, eu acho que essa discussão que vocês estão incentivando do Hub ODS é fundamental para que a gente possa trocar ideias e nos inspirar. William, obrigado, gosto dessa parte de eu sei que eu conheço bem vocês, então eu sei que vocês fazem muito, mas finaliza dizendo que tem mais a fazer, isso é muito bom, dá gás para todo mundo. Eliana, quero escutar um pouco de você agora, você fica aí em Rebouças, 170 quilômetros de Curitiba, sei que vocês se preocupam muito com as questões sociais, as questões ambientais, são reconhecidos por isso, e além disso, também, um reconhecimento muito forte de uma boa empresa para se trabalhar, né? Então, eu vi ali que vocês são premiados com relação a isso também. e terceira, empresa familiar, terceira geração, vocês já estão, e eu queria entender, assim, por que vocês escolheram ser uma empresa, vocês podiam não se preocupar com o meio ambiente, vocês podiam não ter um caráter social, vocês podiam não ter um respeito adicional pelos funcionários, mas escolheram ir por esse caminho, né? Isso tem tudo a ver com a Agenda 2030, tem tudo a ver com os ODS. Então, eu queria entender de dois lados, né? Um lado, na questão do imperativo moral, tenho certeza que você vai trazer isso, que é uma questão de valores, queria que você explorasse um pouquinho disso, mas também para o negócio, o porquê que é importante. Por favor. Está no mudo, hein? Aqui. Nossa empresa é uma empresa familiar, estamos na terceira geração, né? Meu avô começou trabalhando com madeira, depois meu pai, aqui em Rebouça, nós somos naturais de São Mateus do Sul, e aqui em Rebouça a gente está desde 1985. Eu assumi a empresa com meu esposo no ano de 2000. O setor madeireiro, ele é visto muito como um vilão, né? O pessoal fala muito tem desmatamento, madeireiro destruindo florestas, mas existe uma outra visão nisso. As empresas madeireiras utilizam, via de regra, árvores já bem desenvolvidas, bem crescidas, e hoje, nós, no nosso setor de compensadas, utilizamos 99,9% de madeira reflorestada, muito pouca madeira nativa. Então, quando a gente ouve falar muito em desmatamento, geralmente é para plantação de soja e para criação de gado. E nós, madeireiros, levamos uma uma peça, né, de destruidores do meio ambiente. Nós buscamos aqui, na Compensação da ABEC, mudar um pouquinho isso, e também, quanto à nossa gestão, implementar maneiras diferentes de trabalhar. A maioria das empresas, lógico, todos nós queremos ter lucro, nós trabalhamos para ter lucro, para se manter no mercado, mas não podemos esquecer que existe um capital muito maior que isso, que é o capital humano. E quando eu e o Nereu assumimos a empresa, nós decidimos colocar em prática uma gestão participativa, que basicamente é ouvir, né, dar voz e vez para todos. e com isso você deixa a tua cabeça e as portas abertas para que os colaboradores possam vir a qualquer tempo ou em qualquer situação, trazer, né, sugestões, trazer problemas, e a gente está sempre aberto para isso. Então, isso nos deu, assim, uma bagagem muito grande e lógico, como você falou, a gente traz valores de família que, querendo ou não, você coloca dentro da tua empresa. eu acho que todas as empresas familiares refletem a cara do dono e você traz, né, isso de, isso da sua casa. Então, nós buscamos, basicamente, além de trabalhar, cuidar dos nossos colaboradores. Para isso, a gente conta, né, como falei, uma grande maioria dos nossos trabalhos aqui é feito junto com o SESI, o pessoal aqui do SESI de Irati, nos dá um apoio muito grande, desde a parte de segurança, de saúde, de projetos sociais, sempre apoiados, né, pela FIEP em Curitiba. Em cima disso, a gente desenvolveu muitas ações, ajudando nossos colaboradores e a nossa cidade aqui em Rebouças. Maravilha, muito, muito obrigado. E isso é importante, né, gente? Eu gosto muito de escutar lideranças falando com a clareza e genuidade que você fala, né, e até por conta dessa questão de funcionários hoje em dia, a gente sabe que um dos grandes problemas gerados aí pela pandemia, gerados não, né, gente? Vamos lá, intensificados, que era um problema já antigo no Brasil, a questão de saúde mental dos funcionários, né? Então, falar com uma líder que é premiada e reconhecida como sendo uma empresa boa para se trabalhar, né, das melhores empresas para se trabalhar, isso é uma coisa que eu gosto muito de escutar. Meu amigo Fares, eu gostaria de escutar de você agora e a gente conversa muito, né, a gente está sempre conversando sobre ODS, sobre SG, e como a gente faz para trazer isso para as empresas, para as escolas de negócio, para as universidades em si, seu chapéu aí é quase que um sombreiro de mexicano, de tanta coisa que você tem aí e eu queria entender um pouco disso, né, o porquê desse engajamento tão forte de vocês, né, com relação aos ODS e como que a gente faz para trazer mais e mais empresas para dentro dessa agenda, né? E na tua visão, complementando, o porquê as empresas deveriam se engajar? Bom, nós temos esse propósito aqui já há alguns anos, na verdade, nós chegamos aqui em 2004, e a partir de 2005, 2006, já começamos a trabalhar os signatários do Pacto Global, o Cofianan, que assinou em 2002, e aí colocou os ODMs, e aí nós começamos a buscar esses signatários, criamos um Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial, comendo esse período, e assim as coisas foram acontecendo. Aí, em 2009, nós recebemos o Cifal, o UNITAR, aqui no sistema, para desenvolver programas de desenvolvimento de lideranças, de líderes locais, para sensibilizá-los até então pelos ODMs, e criamos um portal também de monitoramento dos oito objetivos do milênio, de cada cidade brasileira. E aí, as coisas acontecendo, passamos para os ODS, adaptamos esse portal, hoje o SESI tem esse portal de monitoramento dos objetivos, das metas, em todas as cidades do Brasil. E isso acaba sendo um ponto de conversa com as empresas, de você ir até elas e falar que a sua cidade tem hoje essa condição em relação àquilo que poderia ser pelo modelo de sustentabilidade da ONU. E isso, às vezes, nos impulsiona e sensibiliza o empresário para que ele coloque, por exemplo, um dos objetivos do ODS como um programa de investimento social corporativo. Isso vem acontecendo, não com a frequência que nós gostaríamos, mas vem acontecendo. O que a gente observa é que as grandes empresas estão hoje numa linha mais de desenvolver, participar institucionalmente, participar de grupos, de associações, porque já tem modelos internos, já tem ações desenvolvidas, etc. Já são signatários nossos. Então, a nossa meta, a nossa busca agora vai se concentrar fortemente na pequena empresa. E esse é o nosso compromisso com a vinda do Hub para cá, de uma orientação sistemática, de criar um processo de aproximação sucessiva com esses pequenos empresários, fazendo ações pontuais no início, tentando convencê-los a fazer algumas práticas na área da educação. Tem muita educação gratuita, hoje online, que ele pode organizar para os seus colaboradores. Trabalhar melhor a diversidade, não como um tabu, mas como algo que pode ajudá-lo muito, e tentar fazer com que essas diversas ações possam ser medidas de alguma forma, ou na redução do absenteísmo, ou na diminuição do turnover, ou na aquele assunto do presencialismo, o cara está presente, está mesmo presente, para ele trabalhar com força maior, mais produtivo. Isso são indicadores que a gente está construindo, está reconstruindo para conversar com essas pequenas empresas que precisam dessa luz econômica. Então, a Sônia tem toda a razão quando tem que colocar o ID econômico no ESG, não há como não colocar, porque se não nada disso no mercado empresarial não seria possível ser discutido mais profundamente. então, essa é a nossa busca, é isso que nós estamos nos comprometendo a fazer, nós acreditamos que essa pandemia trouxe de todos esses males, Deus me livre, mas há um alento, eu nunca vi as empresas tão preocupadas com o assunto saúde como estão hoje, saúde dos seus colaboradores, da família, dos colaboradores, tudo bem, tem outros objetivos também, mas estão ali, estão envolvidas discutindo o assunto, querendo resolver, querendo minimizar, querendo dar contribuições, e o William falou muito bem nessa postura solidária, empresas ligando para outra para discutir assuntos relacionados a pessoas, a inclusão de pessoas, a boa prática de gestão de RH, então nós queremos aproveitar, entre aspas, essa oportunidade, infelizmente, surgida nesse contexto, e chegar junto com eles, e através de sindicatos, a nossa ideia é fazer alguns consórcios, reunir oito, dez pequenas empresas em torno de um objetivo, em torno de uma meta, em torno de um objetivo do ADS, enfim, e criar entre eles uma sinergia para que possam fazer a sua contribuição. Essa seria a nossa maior expectativa e o nosso maior compromisso também em relação à vinda, à formalização do Hub, e acreditando muito nessa capacidade da indústria alavancar, mais uma vez, um movimento de desenvolvimento sustentável aí no nosso país. Sem dúvida, Fares, obrigado, e sempre gosto de agradecer pelo excelente trabalho de vocês, certamente, quando a gente pensa em SESI, SENAI, Sistema S como um todo, eu acho que é um grande patrimônio do Brasil, não fosse Sistema S, acho que a gente estaria numa condição muito pior. E a gente falou aqui um pouco, falamos com duas lideranças, não estou com o tom de estou acabando não, tem bastante coisa ainda, é só para passar na verdade para a próxima pergunta. Então, a gente falou com a Eliana, com o William, com o Fares, também três lideranças, e aí a gente conversa cada vez mais da importância de ter liderança alinhada. E aí, a questão é essa, o Pacto Global, assim como, claro, o Sistema S, todo mundo que está aqui, a gente entende de que sim, a gente tem que estar nessa luta pela sustentabilidade, nessa luta pelas questões ESG, mas a gente acredita que, para além da questão moral, existe sim uma oportunidade de negócio muito clara. E para isso, a gente vê que a mentalidade da liderança vem mudando. E, sem dúvida nenhuma, a Sônia, duas perguntas que eu quero fazer, uma pergunta do público até, a Sônia, ela também tem vários chapéus ali e um deles é, bom, conselheira, né? Então, assim, saibam da sorte que a gente tem aqui de ter todos os quatro aqui, sem dúvida nenhuma, a Sônia é um dos grandes nomes de sustentabilidade do Brasil, sem dúvida nenhuma, super reconhecida internacionalmente e, como eu falei, conselheira de várias empresas e tal, o tempo todo conversando com líderes de grandes empresas, pequenas empresas, organizações e tal. Sônia, eu queria entender o que que faz o que que tá dentro da mentalidade desse líder, dessa líder sustentável que pensa questões ESG e a outra pergunta é do teu outro chapéu já que eu vou emendar, que foi enviado aqui pela Luciana, Luciana, agradeço pela pergunta, que é com relação à questão de indicadores ESG, tá? Então, ela faz uma pergunta muito específica aqui com relação à auditoria, serviços contábeis, mas eu queria que você falasse indicadores, da importância deles em geral, e até pegando esse seu chapéu de presidente do conselho da GRI no Brasil também, por favor. Ótimo, Carlos, conselho que temos a honra de tê-lo como conselheiro, né? O Pacto Global Brasil é conselheiro da GRI também. Então, eu acho muito bacana quando a gente fala em liderança, primeiro parabéns, tô aqui muito maravilhada em ouvir esses depoimentos, porque a vida como ela é, o dia-a-dia, o que tá sendo feito na ponta, eu que encerrei um ciclo ano passado de mais de 20 anos também como executiva, trabalhando por essa agenda, é muito bacana ouvir, então parabéns a vocês pelos depoimentos aqui, e a gente vê uma nova liderança surgindo, quer dizer, é um pouco do que o Fares disse aí, eu costumo dizer também, é uma heresia falar em lado bom da pandemia, mas fato é que a gente tem, né? Tudo na vida, mesmo numa catástrofe, numa tristeza tão grande como essa, a gente se tornou mais humano, porque tem que se tornar, né? É um gato que passa aqui na frente, a furadeira do vizinho que toca, o filho que pula no colo na hora da live, né? Quer dizer, a gente é ser humano, né? A gente percebeu que não precisa ser aquela coisa tão séria, né? Cheia de cargos e poses, no fim, somos todos seres humanos, e as lideranças estão sendo chamadas a olhar dessa forma, você falou da saúde mental, né? De novo, essa coisa do, é uma crise, né? A pandemia que é social relacionada ao ambiental e que colocou as economias em lockdown, quer dizer, por isso que a gente está vendo esse boom, né? Porque ficou claro que o mundo não dá para quebrar em caixinhas mais, né? Quer dizer, a gente vai ser muito temerário cuidar de uma questão econômica sem olhar o social e o ambiental. Então, o que a gente vem vendo, né? Essas lideranças, os presidentes, seja de empresa, seja de conselho, entendendo aí um novo momento, né? O ano passado já a gente viu vários compromissos sendo assumidos publicamente, o pacto tem um papel fenomenal nisso, né? Tem uma campanha ainda, eu era presidente com muita honra aí do board do Pacto Global da Rede Brasil, com aquela campanha aceite essa caneta, né, Carla? A gente tinha essa campanha, tem essa campanha no pacto, que é entregar a caneta, né? Para alguém que tem poder de tomar decisões, né? Para reduzir, para limitar o aumento da emissão de gás de efeito estufa, mas aí compromissos de forma mais ampla, até a própria liderança com impacto, né? Que tem aí os ODS como agenda. Então, assim, eu vejo esse grande movimento de lideranças, e aí o que a gente está olhando muito é que competências, então, essa nova liderança tem que ter, né? Se ela está olhando o mundo em transformação, se agora tem que gerir funcionário que está em casa, né? Agora, como é que é isso? E aí, acho que tem várias referências, uma delas é do próprio pacto, né? Que fez uma pesquisa no ano passado com a Russell Reynolds e trouxe uma série, trouxe inovação disruptiva, por exemplo, como uma competência, quer dizer, tem que ser inovador, tem que pensar diferente porque o mundo é outro, né? E uma, e uma, que eu gosto muito, uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial, é, de um, de um grupo de novos líderes do Fórum Econômico Mundial, e olha só que tipo de competência que está falando, emoção e intuição, é, intelecto e percepção, quando que a gente ia falar que um líder tem que ser intuitivo, né? Que ele tem que ter, deixar a sua emoção, né? Obviamente, você continua ali, tecnologia, inovação, missão e propósito também, então, assim, sumarizando aí a questão dos líderes, a gente tem visto isso, líderes estão sendo chamados a serem mais humanos porque este é o desafio que estamos vivendo hoje e não é passageiro, né? E é muito bonito, né? Eu fico muito feliz porque a gente trabalha com essa agenda há tanto tempo e ela perpassa por isso, né? Sem liderança não se faz, né? Você até pode fazer demorando o triplo do tempo e com um desgaste absurdo, né? O que a gente chama de entropia, você perde energia ali nos processos, o que uma liderança pode te economizar muito rapidamente, né? Estou aqui no meio de líderes que sabem disso. E aí a questão dos indicadores fundamental, né? Aquela frase mais do que conhecida o que você não gerencia o que você não mede. Então pronto. Então eu acho que a gente também tem que, às vezes, falar assim, ah, a gente não tem indicadores socioambientais, só indicadores financeiros. Não, nós temos, não é de hoje, né? Quando a gente fala em GRI, por exemplo, gente, GRI está aí há décadas trabalhando com indicadores, né? de sociais, ambientais, econômicos, de governança. Então temos indicadores cada vez mais, a gente pode ficar aqui falando de uma série deles, então eles são fundamentais. Qual escolher? O que faz sentido para a sua companhia no seu momento? Então, quando a gente fala do sistema financeiro, tem a TCFD, né? Que vem aí do Financial Stability Board, trazendo uma lógica muito focada ali na publicação de riscos climáticos, como é que isso se coordena com todas as questões da empresa, mas enfim, indicadores não dá para avançar sem isso e a gente não está fazendo isso de hoje, né? Eu e o Carlos somos muito vocais aí de que essa agenda não nasceu ano passado, ela não nasceu há cinco anos, ela não nasceu com o SG, nós estamos nessa estrada e muita gente e muitos líderes há muitos anos e, claro, eu acho que a gente caminha sempre por uma questão de dados, dados confiáveis, dados comparáveis internacionalmente e auditáveis, claro, uma terceira parte olhando é sempre muito bem-vindo. Obrigado, Sônia, fundamental, né, gente? E até pegar um gancho, fazer aqui uma propaganda, a gente vai lançar com o GRI também, com a gente, um observatório, né? Desses compromissos e metas que estão sendo estabelecidos, que a gente está num momento muito feliz, muito feliz, né? A Sônia tem a hashtag lá Nasci para Viver, né? Vivi para Viver. Desculpa, Viver para Nasci para Viver. Mas essa é boa também, essa é boa. Vivi para Viver e, como ela comentou, a gente está nessa agenda há muito tempo, então a gente está nesse momento, a gente fica muito feliz de ver tudo isso que está acontecendo, né? E atores que não eram nada óbvios falando nessa agenda e com uma eloquência enorme, o que é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê também muito do que a gente chama de greenwashing, tá? E eu sou uma da, sou a única pessoa que eu acho que eu conheço que não é contra greenwashing. Eu falo, vai lá, vai em frente, né? Porque assim, é claro que, não é? Vai ter que fazer, porque se anunciou que não tem, vai ter que se virar e vai ter que fazer, né? Hoje em dia, a gente está na era da hiperconectividade, hipertransparência, então se anunciou que não tem, sinto lhe dizer que em muito pouco tempo você vai ter que fazer, né? Então, por isso que eu brinco que eu sou a favor do greenwashing. Então, por isso eu vejo aqui as empresas, sem dúvida nenhuma, auditorias, consultorias, têm uma potência enorme para esse processo aqui, né? Então, esse observatório, ele vai ser muito isso, Da gente conseguir, então, entender todos aqueles compromissos que estão sendo lançados no Brasil para os diferentes temas dentro dessa lógica ESG, e aí a gente vai, então, monitorar esses compromissos, né? E, claro, nunca é no sentido de enfiar a faca no pescoço de ninguém, a gente não tem esse approach, né? A gente sempre tem uma postura muito propositiva e a gente acredita firmemente que a sustentabilidade, ela pode ser utilizada como vantagem competitiva das empresas, tá? E, então, de novo, a gente acredita na questão moral, sim, mas a gente acredita muito no business aqui. O que eu queria perguntar para os três agora, então, Fares, William e também a Eliana, a gente falou muito também no ADS 17, né? O ADS 17, que é de cooperação. E vamos lembrar, né, gente, sempre gosto de comentar, quando a gente fala na agenda 2030, a gente fala em cinco P's, tá? Muita gente esquece disso. Então, agenda é agenda, coisa mais ampla. Os cinco P's são os alicerces, né, da agenda, e os ODS, então, são os objetivos, as metas, através dos quais a gente monitora a agenda. E a gente tem ali, então, o primeiro P, que é de pessoas, o segundo, que é, então, de prosperidade, né, prosperidade, lembrando, prosperidade não é acúmulo de riqueza, mas é prosperar no sentido mais amplo, educação, cultura, etc, etc. O terceiro P, que é planeta, a gente precisa de um planeta saudável para que isso aconteça. O quarto P, então, que é paz, e de novo, paz também não é o contrário de guerra, mas são instituições eficazes, trabalhando, né, e o último P, que é parceria. Então, para tudo isso funcionar, a gente precisa de parceria. Eu gostaria que vocês três abordassem um pouco, dentro das diferentes perspectivas, né, então, a Eliana falando aqui de uma média empresa localizada no Paraná, e o William falando aqui de uma empresa que, enfim, reconhecida aí, né, e multinacional, e que você lidera a América Latina, e o Fares também, que é puramente o que? Colaboração, Então, como que a gente colabora com parceiros, com fornecedores, com clientes, para a gente fazer essa agenda andar? Eliana, começar com você, pode ser? Vamos lá. Opa, está mudo. Eliana, está mudo aí, hein? Vamos lá. Eu acho importantíssimo que os setores empresariais, industriais, entendo que cada vez mais eles podem, não só podem, como devem, estar alinhados com os ODS, com os ESG, e que também a sustentabilidade, ela é imprescindível, enquanto um valor, né, das organizações, na verdade, o pessoal pensa muito em sustentabilidade como uma despesa, mas ela não é uma despesa a mais, ela é um investimento que vai melhorar muito a qualidade de vida e também os nossos negócios. E nós, enquanto empresas, nós devemos ser agentes de transformação dessa sociedade onde a gente está inserido, seja na nossa região, regiões circunvizinhas, e com isso também ser um modelo para tantas outras empresas e pessoas, né, próximas, e devemos buscar o que nos falta, conhecer o que precisa ser feito e de que maneira que a gente possa colaborar. Por isso, as parcerias são muito importantes, né, como você salientou ali. Eu acho que, lógico, todos os P's são importantes, mas sem uma parceria, você vai ficar perdido. E eu, particularmente, acredito que esses 17 objetivos, eles estão ao alcance de qualquer cidadão, de qualquer empresa, alguns são de competências do Estado, é lógico que nós não podemos nos nos enfronhar neles, mas de alguma maneira todos nós podemos e devemos participar. Eu vejo que nessa pandemia, lógico, como a Sônia falou, não é uma coisa boa, mas ela nos trouxe algumas visões diferentes. penso eu, sendo um pouco cética, que a grande maioria das pessoas não vai mudar. Infelizmente, nós temos muitos exemplos de que o ser humano gosta, né, de, deixa a vida me levar. Enquanto alguns batalhos, uma grande parte, né, deixa, deixa com que as coisas aconteçam. Mas a gente não pode perder a esperança. Eu acho que é pra isso, né, que a gente se reúne, é pra isso que existem, né, os pactos, as parcerias, e a nossa grande missão enquanto seres humanos é crescer e evoluir. Então, penso que muita coisa vai mudar. Mas, infelizmente, muita coisa também vai ficar como está. A gente teve um exemplo aqui que eu gostaria de citar bem rapidinho, de uma moça que pediu emprego, passou uma carta junto com o currículo e o nosso RH, muito emocional também, chamou, fez a entrevista, o currículo dela era muito bom, ela foi chamada pra trabalhar, foi registrada, entrou pra trabalhar, trabalhou uma semana, na outra semana ela veio aqui e pediu demissão. não por causa da empresa, mas porque ela foi na Caixa Econômica e, estando registrada, ela não poderia receber a bonificação do governo agora pela pandemia. Então, ela abriu mão de um emprego fixo, de um salário da categoria, de encargos, de todos os benefícios que ela teria dentro da empresa pra receber a bonificação do governo. Nós ouvimos agora a Open Road dos Estados Unidos abaixo do do que se esperava, porque grande parte das pessoas lá também, isso não é um privilégio brasileiro, prefere ficar recebendo as bonificações do governo e assistindo TV em casa. Então, isso nos deixa um pouco céticos quanto a essas mudanças que a gente espera que a pandemia traga. vamos cuidar mais do ser humano. Eu acho que ainda tem, nós temos muito o que aprender. A pandemia está nos ensinando, com dor, mas o ser humano ainda precisa mudar bastante. É uma visão um pouco pesada, mas é o que a gente vê de realidade. Um grande número de pessoas querendo ajudar, mas ainda uma parcela precisa ser despertada pra isso. Obrigado, Helena. A visão é importante, a visão realista e a gente tem que encarar todos os fatos pra que a gente consiga de fato avançar. William, eu queria saber um pouco de você então da questão da colaboração. Então, como que vocês veem colaboração pra fazer a agenda avançar e como negócio, como que vocês interagem com fornecedores, clientes, enfim, com todos os stakeholders aí, qual que é a importância disso e alguns exemplos que você possa trazer também, por favor. Obrigado, Carlos. Eu estou aqui, vamos dizer assim, aprendendo tanto que, pra mim, eu poderia passar horas aqui com vocês que são especialistas no assunto e, pra mim, tá sendo uma verdadeira aula. Então, muito obrigado aí a cada um de vocês. Tô tentando absorver o máximo de tudo isso. Como eu falei no começo, isso aqui é inspirador, alta, é inspirador. Bom, Carlos, com relação à colaboração, a parceria, eu acredito que falar de parceria, falar de colaboração, hoje em dia é algo quase que redundante ou desnecessário. nós não conseguimos hoje sobreviver como empresa, como pessoas, como cidadãos, sem termos esse espírito de colaboração, sem termos essa essência de parceria em todos os níveis aos quais nós vivemos e atuamos. Então, não é muito diferente a questão da sustentabilidade. Ela é mais do que importante no nosso caso. Nós temos, como eu disse, nós temos, uma empresa com uma pegada de sustentabilidade muito, muito forte. E, para nós, os parceiros, os clientes, eles precisam, na verdade, ter exatamente essa mesma agenda, essa agenda de sustentabilidade. A boa notícia é que a gente vê cada vez mais, Carlos, empresas de todos os níveis, todos os portos, todos os segmentos da cadeia produtiva buscando soluções sustentáveis, buscando parcerias com sustentabilidade, buscando relações às quais isso possa realmente fazer algo que seja de muito maior impacto do que se faz hoje. Eu tenho aqui, fiquei super entusiasmado, a Sônia falou muito sobre a questão do E de econômico. O E de econômico, ele, e a própria Eliana também mencionou isso, todos vocês, José também, gente, isso é um ciclo virtuoso. Quanto mais você ajuda, isso retorna para você. Se você ajuda, se você cria parcerias de apoio, desenvolvimento, é como se fosse exatamente uma rede que ela se incrementa, que ela aumenta, uma rede de trabalho em conjunto, que vai atender a mais e mais pessoas, que vai impactar mais e mais regiões, que vai gerar mais e mais empregos. Então, por exemplo, quando a gente ajuda, nós temos aqui, só para exemplificar, você pediu alguns exemplos, nós temos dentro da nossa empresa um projeto Inspirar. O projeto Inspirar, o que é? São ações de responsabilidade social, as quais nós criamos parcerias, com instituições educacionais, com comunidades carentes, para que a gente possa fazer, vamos dizer assim, isso que, para nós, consideramos aqui como a nossa grande responsabilidade, que é a de ajudar, ajudar a sociedade, ajudar aquilo que nos envolve, porque nós sabemos que no momento que nós fazemos isso, isso retorna para nós. Então, um exemplo, no momento que você ajuda um estudante numa escola, um estudante de uma família vulnerável, ele vai estudar, ele vai ter uma capacitação, ele vai trabalhar e ele, de repente, vai se tornar um cliente nosso no futuro. ou ele vem trabalhar para nós, ou vem trabalhar conosco. Então, tudo isso faz parte dessa que eu estou chamando de ciclo virtuoso. Então, eu acho que essa questão é fundamental e, de novo, repito, a boa notícia é que mais e mais empresas, mais e mais organizações, sejam elas organizações privadas, organizações não governamentais, organizações públicas estão engajadas nesse que eu estou chamando, acho que a gente deve pensar que esse é o momento de revolução daquilo que está acontecendo no mundo todo. Então, ESG não é bonito, ESG é necessário, ESG, o trabalho dos ODS, 17, a Novos Árbitos, nós definimos claramente, nós temos cinco ODS as quais são prioritárias para nós, cinco. Então, nós temos lá, vou ter que fazer a colinha aqui porque, são vários, então, temos o sete que é a energia limpa e acessível, o 13 que é a ação contra a mudança global do clima, o 6 que é a água limpa e saneamento, o 12 que é consumo e produção responsáveis e o 2 que é fome zero e agricultura sustentável. Não dá para fazer tudo, então, nós temos que também dentro da nossa estrutura e nas nossas limitações, aquilo que a gente consegue alcançar como empresa, esse é o nosso limite, é o nosso trabalho. Então, a gente tem orgulho muito grande de dizer que nós estamos trabalhando em todas essas frentes como empresa, não somente aqui no Brasil, não somente no Paraná, mas de uma forma global. Então, vários exemplos, espero aí na sequência ter a oportunidade de falar de alguns impactos aí das nossas soluções nesse segmento. Obrigado, William. Gente, eu vou trazer algumas contribuições de vocês aqui, então, muitos elogios, sem dúvida nenhuma, agradecemos aqui os elogios, o Zilmar aqui falando importantíssimo, esse olhar para os pequenos empresários, o Celso também falando da importância de ter esses temas em escolas, capacitação em geral, o Eduardo falando dos sindicatos e associações que eles devem auxiliar e estar nessa agenda, o Albert falando também de pequenas e médias empresas, Perfeito, Fares, o Geraldo, meu amigo Geraldo aqui da Paraná Cidade, teve que sair o Geraldo, mas parabeniza pelo evento também, e algumas perguntas que a gente já respondeu, o Mário Kruger é aqui também, Mário, satisfação ter você aqui, a gente se conhece também, e o Mário, ele é então gestor de sustentabilidade TRT Paraná, e aí como um bom caso de home office, meu interfone está tocando aqui, mas eu espero que minha esposa consiga atendê-lo rapidamente, e já está indo ali, e também o TRT Paraná é um dos tribunais signatários do Pacto Global, então a gente estava falando aqui na questão de também indicadores, etc, etc, e também na questão dos funcionários e da importância então de ter o TRT como signatário, não só isso, também ele é coordenador também do Rede Sustenta Paraná, que é formado por mais de 20 órgãos, instituições públicas que tem também a FIEP ali discutindo esses temas, né? E vários outros comentários aqui, a Sônia fala do Instagram dela, sigam o Instagram dela, tem muita coisa boa, ela bota muita coisa legal ali, e aqui a Eliana, a Ribenildes fala aqui, a senhora Eliana Moreira não é desse planeta, parabéns pela visão de futuro, muito bom, gente, e voltando aqui então para a nossa mesa virtual, Fares, a questão de colaboração, vocês são pura colaboração, e sem dúvida nenhuma pelo que vocês fazem, e como que você vê nessa questão então de colaboração entre os diferentes setores, e você está até nisso, você tem esse braço de academia, esse braço do setor privado também, e também braço do setor público, porque não, como que você vê a colaboração entre os diferentes setores e diferentes atores dentro dos diferentes setores para o avanço da agenda. dois estão mudos, o Cávio e o Fares, né? É verdade, estávamos mudos, Fares. Bom, eu estava dizendo aqui o seguinte, de uma certa forma a gente tem uma convergência colaborativa aqui, porque a gente procura articular as pontas para que as coisas aconteçam. Então, eu diria assim, tem dois movimentos, um é há uma predisposição dos diversos setores da sociedade em participar mais ativamente desse movimento? Sim. Segundo, eles têm essa iniciativa própria para participarem desse movimento? Não. Então, assim, na nossa, na minha opinião, eu acho que esse é o nosso papel, é, essa predisposição tem que se tornar uma ação, e ela dificilmente se torna uma ação se você não vai lá e coloca alguns indicadores, algumas ações pontuais, uma maneira sistematizada de envolvimento dos colaboradores, da família, puxando programas, às vezes, puxando iniciativas que levam à colaboração, eu estou entendendo a colaboração em um sentido mais amplo. Por exemplo, ontem, na verdade, nós lançamos um programa de aprendizes, esse programa pela legislação, de jovens negros, que ainda é difícil, você vai fazer o processo seletivo normal, 90% são brancos, 10% são negros. Citando. Aí, nós fizemos um grupo de 50 aprendizes negros, chamamos as empresas ontem para apresentar o programa e dizer que eles já estão capacitados para se tornarem aprendizes. Em meia hora, todos foram contratados. Meia hora. Electrolux, Volvo, enfim. Então, o que aconteceu? Nós trouxemos um, trouxemos uma, um estímulo, uma maneira que essa predisposição que a gente sabe que eles têm hoje se torne numa ação prática. E acho que esse deve ser o nosso papel, de ficar instigando, 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 mostrando boas práticas. Olha aquela empresa, o que ela fez, a Eliana na Drawback, o que ela vem fazendo, isso tem que ser mais divulgado. E essa somatória de estímulos acaba facilitando os processos colaborativos, fazendo com que as empresas ou mesmo outras instituições de ensino possam aderir a esse movimento. Pelo Prime, hoje, nós estamos, o Prime existe para estimular a sustentabilidade como um tema necessário no currículo do ensino superior. É difícil, é bem difícil. Nós estamos encontrando dificuldades ali. Estamos tentando trazer, mas não há, não estamos conseguindo trabalhar, porque os contatos são muito superficiais. Então, precisamos melhorar o nosso estímulo, as nossas práticas de fazer com que eles percebam que todo mundo tem vantagem nisso. Então, é assim que eu vejo. A colaboração é possível, mas tem que ser instigada, estimulada. Ainda. Obrigado, Fares. E, pessoal, mais algumas coisinhas, comentários que tem aqui. Então, o Rodrigo, que é do nosso, que nos dá o orgulho, Hospital Pequeno Príncipe, falando da questão também de saúde de bem-estar, da necessidade disso, sem dúvida nenhuma. Zilmar, falando também da questão da pandemia, isso que a gente falou, é claro que pudéssemos escolher, a gente não teria, mas é claro que traz vários aprendizados importantes aí também. Além disso, também, o Marcelo faz uma pergunta que eu vou colocar para a Sona daqui a pouco. e aqui a gente tem também o pessoal parabenizando contribuições importantes e a Laura falando, que é uma bióloga. O Albert também falando, faz uma pergunta aqui, como o Hub visa acelerar aspectos SG e alinhamentos com ODSs com as empresas de médio e pequeno porte, além das capacitações e redes de contato. Eu vou até deixar essa para o Fares depois, mas o pessoal parabenizando, muito orgulho aqui do engajamento, isso o nosso grande amigo Norman, Norman Neto está aqui com a gente também, e Zay, que é um orgulho aí também para os paranaenses e também para a gente e é outro parceiro fundamental do pacto, sem dúvida nenhuma, né? Sempre com a gente, parceiros de primeira hora. aí, Fares, outra pergunta para você aqui da Tânia, tenho interesse em conhecer melhor sobre a adoção do S&G, na verdade, no ensino superior, como poderia dialogar com você? Depois a gente passa o contato aqui também. E aí, uma pergunta aqui, transversal do Tiago, os palestrantes acreditam que as mudanças climáticas sejam um tema transversal que possa estimular a transformação das empresas? Sônia, vamos começar com essa aqui, falando então de mudança do clima, como que você vê essa questão? O André aqui também parabenizando o Ticrede, Ticrede é outro dos nossos orgulhos e agradeço também a parceria. Por favor, Sônia. Então, Tiago, acho que sim, né? Mudança climática, ela tem a vantagem, entre aspas, como tema, que ela é muito palpável, né? Todos nós estamos vivendo como cidadãos, então, aquecimento global e falta água e de gelo dentado. Então, quer dizer, acaba sendo, eu tô falando de uma forma muito macro aqui, ele é um tema que tá muito próximo de nós, né? E além do que, ele é urgente, a gente tem que encarar esse desafio, é o que estamos tentando fazer como mundo, né? Nas COPs da ONU, nas questões do pacto e por aí vai, de como que a gente pode, de fato, encarar esse desafio de mudança climática. Então, assim, na verdade, toda agenda ESG é transversal, né? Então, eu acho que é legal a sua pergunta porque dá gancho pra gente falar disso, né? Quer dizer, quando você vai fazer o seu planejamento estratégico, desenvolver um produto, fazer uma compra, quer dizer, sempre é importante fazer a reflexão do como que a questão social e ambiental entra nisso que eu estou fazendo agora. Talvez não necessariamente, não diretamente, mas a reflexão tem que se fazer, né? Porque a gente já faz muito isso, sei lá, né? Quando a gente fala de banco, bancos também já estão nessa agenda há muito tempo, quer dizer, se vai conceder um crédito, você olha a saúde financeira do tomador, claro, mas não é mais só a saúde financeira do tomador, quer dizer, como é que ele lida com as questões sociais, como é que ele lida com as questões ambientais, né? Então, é disso que eu acho que a gente tem que falar, trazer essa lógica do ESG pra todas as atividades da empresa. E aí, mudança climática, ela é, obviamente, de primeira ordem. Mas também tem que ver, né? O que a gente sempre diz, o negócio da empresa, né? Se é uma empresa com impacto ambiental direto, se é uma empresa que está sofrendo os impactos da mudança do clima, por exemplo, no seu business, no seu core business, não tem dúvida. É ali que você tem que dialogar mesmo com os investidores, com os executivos, porque aquilo faz sentido pros ouvidos, né? Talvez a melhor dica, Tiago, assim, o que mais os ouvidos da sua empresa escutam? É uma empresa da área do setor de saúde? É o S do social que tem que vir muito fortemente aí. Eu acho que é um exercício, mas a transversalidade que você traz pra mim é o principal ponto mesmo. Obrigado, Sônia. E essa coisa de mudança do clima, né, gente? Muito importante, de fato. Tenho clareza que a gente já sofre muito disso. O Paraná, eu sei que tem agens cada vez maiores, né? E a gente sabe também de outras questões e a temperatura que certamente vai aumentar e já está aumentando no estado como um todo, né? E outras regiões com muito mais chuva, né? E pegando a região sul, a gente sabe, por exemplo, gente, que eu particularmente, e aí pode ser uma questão minha, mas trabalho com esse tema de mudança do clima há muito tempo, né? Mas, por exemplo, a questão de tufão, né? Em Santa Catarina, gente, isso aí, assim, vamos lá. Antigamente não existia isso, né? E hoje em dia, daí passou a existir, tinha a cada cinco anos, dez anos, que hoje em dia todo ano tem, todo ano tem, né? Então, a gente já está vendo os efeitos concretos da mudança do clima. Agora, para negócio, além disso, e principalmente, né? A potência, além da indústria, a potência que vocês são agrícola, certamente já estão sofrendo muito com essa questão também, né? E para além disso também, a gente está vendo as empresas, essa necessidade que se tem do envolvimento. Então, a Sônia acabou de falar do mercado financeiro. mercado financeiro cada vez mais atento a essas questões. Tiago Assunção falando da crise hídrica severa, racionamento de água ativa há mais de um ano em Curitiba, né? Então, a gente vê, e aí é claro que tem um olhar especial do setor financeiro para com a questão de mudança do clima, tá? E grandes fundos, grandes gestores de ativos se comprometendo a serem carbono neutro. e, claro, se comprometendo por meio das suas empresas investidas, tá? E aí as pequenas e médias empresas também, gente, uma coisa que eu falo, por exemplo, Ambev, tá? Pegando exemplo qualquer aqui. Ambev já tem uma meta ali relacionada a clima, várias, na verdade, mas está para lançar a sua meta de carbono neutralidade, né? E quando ela fala isso, ela não fala apenas em neutralizar as suas operações. Ela fala em neutralizar a sua cadeia, né? Então, vejam aí que tem uma oportunidade barra desafio, né? Porque aquelas pequenas, médias empresas são da cadeia da Ambev, eu estou falando Ambev, poderia falar qualquer outra grande empresa aqui no Brasil, tá? Elas vão cobrar isso também das empresas, tá? Então, é isso. Eu sei que pequenos negócios, médias empresas, a gente vende o almoço para ter o jantar, mas esses são pontos aqui adicionais. Só que pegando a fala da Eliana, eu já vou finalizando essa intervenção aqui, a gente sabe que, como ela comentou, né? Isso a gente via antigamente como um custo, e na verdade não é, é um investimento, né? E pode parecer um discurso vazio, mas não é. A gente tem que acreditar que é um investimento porque, de fato, ou é, né? É legal, o que eu queria agora, a gente está indo para o final aqui já, William, eu queria que você trouxesse, então, aqueles exemplos que você comentou que traria, né? Eu acho que seria legal da gente conhecer um pouco mais. Por favor. Obrigado. Obrigado, Carlos. Não, eu acho que talvez assim, né? Eu acho que é muito legal ter a oportunidade de compartilhar alguns exemplos, né? E aqui, pequenos exemplos das nossas atividades e como é que elas impactam. A Sônia falou muito bem em algumas empresas, elas estão já muito direcionadas a isso, outras menos, mas no nosso caso, isso aí para nós é realmente de alto impacto. E aqui eu vou dar basicamente dois, três exemplos, né? Nós temos muito claramente definido alguns objetivos dentro daqueles ODSs que nós falamos, vou dar três exemplos, que é a questão do clima, da água e da produção e consumo. No caso do clima, de novo, falamos sobre aquecimento global, né? Nós temos o objetivo até o final do ano que vem economizar 60 milhões de toneladas de gás carbônico. Como é que a gente faz isso? A gente viabiliza combustíveis com baixo teor de carbono no setor de transportes. Então, esse é um impacto extremamente importante, ele é mensurável, né? No ano passado, nós economizamos a emissão de 49 milhões de toneladas de gás carbônico, o que equivale a mais ou menos 20 milhões de veículos sendo retirados de circulação. Isso globalmente. No Brasil, nós economizamos mais de 3 milhões de toneladas de gás carbônico, isso corresponde a mais ou menos 1 milhão e 300 mil veículos retirados de circulação. Então, realmente é mensurável, tem condição de medir e tem um impacto. No caso da água, nós vendemos nossas soluções e temos muitas parcerias dentro do segmento de detergentes. E o uso de água nesse segmento é imenso. Então, o que nós queremos aqui? Alcançar mais de 4 bilhões de pessoas ao fornecer soluções no segmento de detergentes que vão substituir produtos químicos. Então, isso reduz o uso de água, isso gera, vamos dizer assim, uma pegada de carbono muito mais sustentável, uma pegada menor, vamos dizer assim, ou maior, perdão, como impacto ambiental. Então, no ano passado, nós alcançamos 4 bilhões de pessoas com as nossas soluções e aqui, na América Latina, nós alcançamos mais de 380 milhões de pessoas com essas soluções. E, por último, produção e consumo, nós também temos um segmento bastante importante, segmento de alimentos, e também alimentos e bebidas, e ali nós temos o objetivo de ganhar 500 mil toneladas de alimentos, melhorando a eficiência da trajetória do produto, desde a fazenda até a mesa do consumidor. No ano passado, nós alcançamos a marca de 136 mil toneladas de alimentos quando a gente melhora o processo de eficiência na produção desses produtos. Então, Carlos, pessoal, a gente tem essa, vamos dizer assim, essa grande, essa grande missão e nós colocamos aqui inclusive como propósito, nós falamos de liderança, a Sônia falou tão bem a respeito de liderança, liderança é exatamente isso, liderança é nós definirmos esses objetivos, a gente assinar esse protocolo e a gente implementar, o José fala muito de implementação, nós precisamos implementar, nós temos que ter a prática. Então, é isso que basicamente nós estamos tentando fazer, mas, repito, tão pouco para um mundo de tanta necessidade. Então, a gente tem que continuar essa agenda e tem que continuar esse trabalho. Obrigado. Obrigado. Você me permite um comentário? Não, eu achei genial, geniais os exemplos, eu queria fazer um comentário no primeiro, que é da questão da redução das emissões, porque a gente, é óbvio que tem o mecanismo de neutralização, quer dizer, emitir, e aí vou buscar neutralizar, mas antes disso é reduzir, evitar a emissão. Então, eu quero parabenizar aí, porque esse tem que ser o primeiro esforço, para que a gente, de fato, dê conta do desafio. Era só esse comentário, parabéns. Obrigado, Sônia. E não poderia te citar aqui minha amiga Rosane Fontoura, Rosane, que saudades, Rosane desbravadora de ODM, dos ODS, Paraná Dentro, e aqui ela dizendo, acredito que a colaboração entre os players em prol do alcance dos ODS está dentro do conceito de capital social, quanto mais vínculo, transparência e confiança entre as partes interessadas, mais impactos positivos teremos na construção de uma sociedade sustentável. Amém, Rosane. É isso aí. E, gente, a gente está finalizando, a gente tem três minutos só, não gostaria de passar desse tempo. Ô, Rogério, você fala aqui do marco regulatório do saneamento, a gente não vai ter tempo para responder. Eu, Carlo, pessoalmente, eu acredito muito no marco, a gente brigou por ele também e eu acho que a gente vai finalmente reveter, espero eu, é uma tentativa pelo menos, esse cenário horroroso de metade da nossa população não ter acesso ao saneamento. Gente, gostaria da gente se despedir em 30 segundos e fazendo um convite, na verdade, para as pessoas que estão nos escutando aqui, nos assistindo, de virem para o Hub. Sônia, por favor. Ah, só agradecer, acho que foi um papo super bom, passou muito rápido, né? Acho que aqui a gente teve muito exemplo, muita energia, muita motivação. O Hub, com certeza, é um espaço privilegiado para poder avançar aí na rede, na motivação, na energia, para ser redundante. Então, só agradecer e vamos continuar essa jornada. Tem muito trabalho bom pela frente, parabéns a vocês aí no Paraná, no Hub, em todas as organizações pelo que estão fazendo. Eliana, por favor, por que o Hub? Carlos, Carlos, eu quero ser bem sucinta, mas eu gostaria de falar um pouquinho, já que vocês abriram a oportunidade para te falar de pequenas e microempresas. Essas empresas são importantíssimas no Brasil, porque hoje elas geram 60% de todos os empregos do nosso país. E, quando a gente fala em colocar em prática os ODS e o Pacto, a maioria das pessoas fica esperando as grandes empresas. Não, gente, absolutamente não. Todos nós, pessoas físicas, micro, pequenas e médios empresários, nós devemos estar prontos, como soldados numa batalha. Todos nós somos essenciais. e, para isso, não é preciso a gente fazer grandes obras. São coisas pequenas. Eu penso aqui que vale um ditado antigo, cuide do seu quintal, da sua casa, do seu entorno, porque, se cada um fizer isso, todos os lugares são bem cuidados. Um exemplo, se eu planto uma flor, o meu vizinho planta outro, o vizinho do vizinho, o vizinho do vizinho, de repente, o jardim está pronto. Então, basta que cada um cuide aqui em volta. E, nessa pandemia, salientar, eu já achei que fui muito dura de falar que eu sou cética com as pessoas, mas o que a gente faz aqui é um trabalho totalmente voltado para o ser humano, gostaria de destacar o papel da mulher empreendedora no nosso país. porque o que a gente vê hoje, ainda hoje, e é um dos ODS para a gente trabalhar, a igualdade de gênero, a mulher recebe menos fazendo o mesmo trabalho que o homem, apesar de que, hoje, o nível de escolaridade das mulheres é 25% mais alto do que dos homens. E o que a gente viu durante essa pandemia são milhares de mulheres empreendedoras. Perder o emprego, está em casa, ela está fazendo bolo, ela está fazendo pão, ela está vendendo marmita, a mulher está se virando. Então, a mulher empreendedora no Brasil tem um espírito, uma garra muito forte. Então, destacar isso para que se valorize um pouco mais o trabalho das mulheres. A gente tenta fazer isso aqui na nossa empresa, como o William também faz lá o seu trabalho nos ODS. Nós temos aqui também muito voltado na parte de educação, segurança e saúde. Tem lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, as nossas tarefas, nossas ações sociais. E eu achei fantástico, William, quando você falou dos alimentos, de quanta gente passando fome nesse país e a sua empresa é preocupada em reduzir esse desperdício de alimento. Nossa, parabéns. Um trabalho incrível. Achei isso muito bonito e fica a dica, fica a dica para as outras empresas. Não precisa fazer grandes coisas. Faça. Faça o que está ao seu alcance. Faça. Não só você empresa, mas você pessoa física. Eu sou uma eco chata, eu sou de reciclar garrafa, potinhos, outras pessoas reclamam muito. Gente, mas tudo isso não vai para a natureza. Eliana, eu vou pedir para você encerrando, por favor, porque a gente estourou o tempo. A gente estourou o tempo. Agradeço de coração, né? É uma oportunidade muito grata em poder participar com todos vocês. Obrigado, obrigado. William, por favor, três segundos. Desculpe. Imagina, muito obrigado. Agradecer o convite da rede social, do Pacto Global, Carlo, a Sônia, Eliana, José, para mim foi uma aula. Agradecer a participação de todos e todos os participantes deste evento e estamos à disposição aqui. Um grande abraço. Fares, o senhor que é o dono da festa. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Gastei teu tempo. Valeu. Gente, grande, grande, grande abraço. Muito obrigado por estar aqui com a gente e vamos lá. Vamos juntos que a gente vai mais longe juntos. Valeu. Abraço. Abraço. Gente, valeu. Obrigada. Valeu, 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 valeu.